Olá pessoal, tudo bem? Trindade de Itaú na área, hoje sábado, um sábado chuvoso, parou de chover agora, quase 5 horas. Estou aqui na Basílica com a Dona Vera. A Dona Vera é uma dessas pessoas iluminadas que vaga pela cidade ajudando os animais. Então é gato, cachorro, a Dona Vera não pode ver. Ela alimenta, cuida. Tem muito gato em casa, Dona Vera? Tem 12. Só 12? Tudo castrado? Tudo castrado. É bom demais, hein? Casa com gato tem barata? Não. Tem rato? Não. Acaba com tudo, né? Uma maravilha. Bom, esse vídeo aqui é para agradecer a Dona Vera e todos os ativistas da cidade, que são bastante, que cuidam dos animais, embora tenha muitas leis. Aqui em Goiás, o governador Caiado instituiu uma lei que se você atropelar, um animalzinho você tem que resgatar. Tem que resgatar, levar no veterinário, senão você pode responder por isso caso atropele e vá embora. Existem várias leis pelo Brasil de proteção animal, proteção ao meio ambiente, é um tema que está em alta, é pauta global. Então quando a gente vê pessoas como a Dona Vera que contribuem com a sociedade, a gente tem que agradecer. Porque infelizmente, mesmo com tantas leis, com tantas coisas a favor, né? Todo mundo sabe que é bom ter um bichinho em casa, é bom ter um bichinho no trabalho, na escola, faz bem. É só pesquisar no Google que você vai ver um monte de informação. Não é todo mundo que sabe disso ou que tem esse pensamento. Então fica aqui o meu agradecimento para a Dona Vera. Tá bom, Dona Vera? Tá bom. Um grande abraço e continua alimentando os gatinhos. Com certeza. Um grande abraço pessoal, tchau, tchau.